A paz do Senhor, queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma palavra para o teu coração, amém? A Bíblia nos relata que um homem todos os dias era levado para a porta formosa, pois ele havia nascido coxo de ambos os pés, e ele era carregado até aquele lugar para pedir esmolas, até o dia em que ele se deparou com dois homens que por ali passou. A Bíblia nos diz que estes não eram outros, senão Pedro e João, que quando passaram por aquele coxo, o coxo olhando para eles disse, me dá uma esmola. Porém, Pedro lhe respondendo, falou, não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquilo foi o suficiente para que aquele homem se colocasse de pé e saltasse, adentrando no templo para louvar e exaltar o nome do Senhor. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Por anos aquele homem se contentou a receber esmolas e migalhas na porta do templo. Até o dia em que, em nome de Jesus, aqueles servos operaram o milagre na vida daquele coxo. E ele recebeu muito mais do que aquilo que um dia ele esperava receber, que foi a firmeza de seus pés. Talvez você, na tua história, na tua vida, por anos, está recebendo esmolas e migalhas. Mas o Senhor manda te dizer, assim como chegou o dia do milagre na vida daquele homem, assim chega o dia do teu milagre também. Ei, não é ouro e nem prata, é o teu milagre. Não é ouro e nem prata, mas é aquilo que você está precisando. Não é ouro e nem prata, mas em nome de Jesus, que a tua história vai ter que mudar. E assim como aquele homem se colocou de pé, você vai se colocar de pé também. Assim como aquele homem se levantou, a tua família vai se levantar também. A tua vida financeira vai se levantar também. A tua vida sentimental vai se levantar também. Talvez você, por anos, acostumado a receber as migalhas que você tem recebido, você até já tenha perdido a esperança de viver outra vida nessa terra. Mas o Senhor, Ele manda te dizer, ei, não é ouro e nem prata, é o teu milagre. E é hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se coloca de pé. Se prepare para ver o Senhor mudando a tua história. E se prepare para entrar no templo, saltando e glorificando a Deus. O tempo de esmola acabou. O tempo de migalha acabou. Não aceite migalhas. Não aceite esmolas. Porque o que o Senhor tem para você é a firmeza de teus pés. É a firmeza na presença dEle. É a firmeza na fé. É a firmeza dentro do teu lar. É a firmeza. Não aceita migalhas, porque o papai quer firmar os teus pés hoje. Espera no Senhor. Confia nele, porque o teu milagre está chegando para mudar a tua história. Amém? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma